Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de falar basicamente sobre dois temas. O primeiro deles é uma mensagem que eu recebi de uma pessoa muito antenada com a realidade piauiense, principalmente no campo da política e da administração pública, onde ele faz uma solicitação que eu considero de extrema importância para dividir aqui com os espectadores do nosso canal. E a outra é uma resposta também a um dos internautas que assistem o nosso canal, que acompanham as nossas publicações nas outras redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Eu tenho uma vida ativa nas redes sociais. Fui o primeiro jornalista piauiense a manter um blog de política ainda no ano de 2001. Eu vejo o Ricardo Noblar dizendo que o dele foi o primeiro blog de política em 2004. O nosso aqui no Piauí, através do sistema Meio Norte, que hoje mudou completamente o seu posicionamento de vanguarda, o seu posicionamento de defesa da liberdade de imprensa, expressão, das liberdades democráticas, para um grupo jornalístico meramente adulatório em relação aos governos do PT. Imagine fazer campanha para o Lula. Imagine fazer campanha para a Dilma. Imagine fazer campanha para esse Wellington Dias. É o que se resume hoje, esse Grupo Meio Norte, um mero escritório de campanha política para esses políticos ruins do PT. Mas eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like aqui no nosso vídeo, a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações do sino. Ative as notificações do sino para que a gente ganhe relevância. Eu estou precisando muito de relevância, porque o jornalismo que a gente faz aqui no YouTube, ele não é um jornalismo pago. Ninguém paga isso, a não ser os anúncios que nós temos no próprio YouTube, que nos repassam uma pequena quantia a cada dois meses, a cada três meses, e também os acessos da nossa página na internet, que é o tonyrodrigues.com.br. Então eu preciso que você acesse, que você compartilhe, que você deixe o seu like. Claro, se não gostou também, deixa lá o seu dislike. Participe, comente, sugira o nosso canal para as pessoas que você conhece. Nós estamos precisando muito de relevância. Por exemplo, nós ganhamos cerca de mil inscritos agora no mês de junho, entrando pelo mês de julho. Acreditamos que se a gente mantiver a nossa média de mil inscritos, nós vamos chegar lá no final do ano com cerca de 30 mil, porque é uma média que se projeta em função da proporcionalidade, o crescimento do canal, que tem apenas um ano e meio. Nós já estamos hoje com 22.900 inscritos. Então muito obrigado a todos vocês, mas vamos continuar nessa luta, porque é a luta pela liberdade de expressão e pelo jornalismo autêntico que se pretende fazer aqui no Piauí, que se busca fazer aqui no Piauí. Mesmo contra o interesse desses donos do poder, desses donos da mídia. Imagine o senhor e a senhora que outro dia eu fui agredido gratuitamente por um desses pseudo-comunicadores que se coloca como apresentador de televisão, mas que para ter espaço na televisão tem que alugar o espaço da televisão. Isso me foi proposto muitas vezes, alugar espaço de televisão, ou então aceitar que o governo pague um espaço para que eu apresente programa a fim de que eu possa silenciar. Isso não, isso não dá. Eu acho que a gente tem que ter independência, mas para ter independência, quanto mais pessoas, quanto mais audiência, melhor, porque isso ajuda o jornalismo, não é só a pessoa ter remuneração, porque não é isso que se busca, mas ter melhores equipamentos, ter um estúdio de qualidade, ter um espaço de qualidade para produzir os nossos vídeos. Então estou fazendo esse alongamento aqui no apelo para que você compreenda a importância daquilo que nós pretendemos passar para você. Mais qualidade, mais equipamentos, tá bom? Nós já temos feito alguns investimentos, mas eu acredito que precisa fazer mais. Vamos lá então? Então, a mensagem inicial foi a seguinte. Fique bem atento, porque isso é importante, inclusive, para você que está me vendo agora, que é do Piauí, de qualquer das cidades piauienses, tá bom? O amigo diz o seguinte. Amigo, bom dia. Gostaria de dar uma sugestão. Instigue os ouvintes a tirarem fotos de obras inacabadas no estado do Piauí, e das placas e dos valores, todas as obras. Eu até coloco mais para frente, né? Eu acho que tem que ser também de outros estados brasileiros, do Nordeste. Tire fotos, faça vídeos. Talvez isso choque a população, que ao invés de criar novas obras, da administração criar novas obras, termine fazendo as que ficaram pelo caminho, por conta da própria pressão popular. Então isso é dirigido especificamente ao Piauí, que talvez seja o lugar no Brasil onde mais existem obras inacabadas. Eu calculo cerca de 1.600. O governo diz que são aí cerca de 200. Mas ele até faz uma galhofa, não é? Como se diz por aqui, uma galhofa. Eu até... deixa de galhofa, cara. Esse governador diz, olha, se tem obra inacabada, é porque tem obra. Mas obra, ela tem, inclusive, a lei diz, tem que começar e terminar. Não pode simplesmente iniciar uma obra e deixar essa obra pela metade, como acontece aqui no nosso estado do Piauí, lamentavelmente. Obra pela metade é prejuízo na certa. Então o nosso espectador diz aqui, seja de estado ou também de municípios, porque muitas prefeituras também têm obras inacabadas. Muito dinheiro jogado fora e usando a tecnologia e o controle social, com fotos do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, mas principalmente do WhatsApp, isso fica registrado e no alcance de vários territórios do estado do Piauí e do Brasil. Agora ele está pedindo o anonimato, porque já foi muito perseguido pelo governo do PT e acha que nós devemos começar pela educação. Fotografar a situação das escolas nos municípios, como é que estão as escolas estaduais, as escolas municipais, os ginásios poliesportivos. É uma fortuna que isso custa, sem manutenção, termina em pouco tempo ou então fica inacabado. E escolas em reformas que foram abandonadas, se abandona até a reforma, se faz o canteiro de obra da reforma, inaugura a placa lá, se tira aquele paninho, se diz, olha, está aqui inaugurada, mais um início de obras, aí inaugura o canteiro de obras. É lamentável. Então, depois vamos para a UESP, a Universidade Estadual do Piauí, abandonada em várias cidades, inclusive aqui no meu município de Autos, a UESP foi desativada pelo atual governo do senhor Wellington Dias, do PT, que está há 20 anos no governo e não tem apresentado obras que o sustentem no poder. Inclusive, sua reeleição, meu ponto de vista, duvidosa ao extremo, sua permanência na política, duvidosa ao extremo. Ele que já fora condenado no primeiro mandato por crimes diversos, conseguiu se candidatar na segunda vez a senador, a terceiro mandato, quarto mandato, continua aí. Onde é que está o Ministério Público? Onde é que está o poder judiciário? Por que esse cara continua no exercício de mandato, no exercício de atividade política, de mandando, desmandando no Estado, sem que haja absolutamente nada contra si? Então, fotografar, fazer vídeos, postar no Instagram e mandar aqui para o nosso canal. Pode mandar. Tem o espaço aí dos comentários, que você pode fazer o comentário. Tem o espaço do nosso WhatsApp, que eu vou deixar aqui para você, que é o 86-999-7978-42. E você também pode mandar para o nosso e-mail, que eu vou colocar aqui, olha, tonimodrigues39.gmail.com Você manda para cá, o que você tiver a gente vai colocando, vai fazendo vídeos, vai também contribuindo com essa reivindicação, com essa reclamação. Não apenas nas cidades do interior profundo, mas também nas cidades polo, de Oeiras, Floriano, Parnaíba, Picos, na capital, Teresina. Nós temos muitas obras inacabadas aqui, eu falei escolas, falei UESP, os ginásios, os poloesportivos, mas tem estradas, tem matadouros. Aqui mesmo em Altos, nós temos um matadouro, cuja obra de construção foi iniciada no ano de 2007. Imagine o senhor e a senhora que está me vendo agora. Um matadouro, uma obra pequena, o governo do estado iniciou, nunca concluiu de 2007 para cá. Lá tem caixa d'água, lá tem sistema de abastecimento d'água abandonado. Quando fui vereador, pedi que se levasse a água através de canos para aproveitar o poço tubular e o sistema hidráulico que foram instalados ali para as comunidades de um bairro próximo chamado Santa Luz. Não sei nem como é que ficou isso, porque depois teve a eleição, eu tive que me afastar da cena política por conta de situações que todos já conhecem. Mas são muitas obras paradas e a gente terminou se alongando demais nesse tema, porque ainda tem um outro tema que eu posso levar para um vídeo posterior. Porque esse aqui é o seguinte, a pessoa me escreve dizendo que não existe perseguição na política aqui do Estado do Piauí por parte do governo do Estado. Ele faz uma ironia por conta de um material que eu publiquei aqui no nosso canal, que foi uma live que eu fiz sobre perseguição e crime na imprensa do Piauí que eu trago lá do século XIX, desde Lourenço de Araújo Barbosa, passando por Davi Caldas, passando por Cunha e Silva, passando pela grande jornalista Maria Guadalupe e jornalista Deuclésio Dantas, Carlos Augusto Araújo Lima, muitos que foram perseguidos pelos governos nos seus tempos, nas suas épocas, e que agora mesmo a perseguição persiste, tirando os jornalistas da mídia. E o sujeito vem me dizer aqui que não há perseguição na mídia. Exatamente por quê? Porque o governador paga a imprensa e por conta deste pagamento que ele faz, a imprensa simplesmente silencia e não teria por que perseguir. Mas ele está muito enganado com a sua constatação, que foi inclusive compartilhada por um antigo professor meu, que também está profundamente equivocado. Eu não vou citar nome aqui porque não vem ao caso, o fato, né? A gente diz o fato porque não é crime, é a opinião, e a gente respeita, mas contesta, porque o direito também há de se contestar. Perseguição na mídia do Piauí é o que mais tem. Eu sou, inclusive, um exemplo, sou uma das vítimas dessa perseguição. denunciei a polícia militar por execuções de elementos na periferia de Teresina e das cidades do estado do Piauí, das oito maiores cidades do estado do Piauí, nos anos 2000. Era um coronel que tinha sido colocado no comando da polícia militar e que, por conta dele, eu filmei, inclusive, a execução. Por conta dele, eu fui afastado de um dos veículos de comunicação onde eu trabalhava na época, como apresentador e também como editorialista de um jornal impresso. a pressão do governo em cima da emissora, em cima do grupo de comunicação que se associa ao governo, portanto, se associa ao crime para perseguir, prejudicar e demitir o seu profissional profundamente dedicado com o esclarecimento da verdade. Mas são águas passadas, eu estou apenas relatando porque é a minha experiência. Mais tarde, muitos anos depois, o filho desse coronel foi implicado em assalto a banco, envolvido com elementos altamente perigosos de quadrilhas interestaduais como se estivéssemos ao tempo do crime organizado, que é profundamente lamentável. Outro fato foi na Teresina FM quando denunciei que o dinheiro dos roubos a banco se matava todos os elementos da quadrilha e o dinheiro dos roubos a banco não aparecia. Ou quando aparecia, eram centavos, cédulas de cinco reais, moedas de cinquenta centavos, de um real, e o grosso do dinheiro num assalto de trezentos mil, quatrocentos mil, meio milhão de reais, não reaparecia. Isso houve uma pressão muito grande daquelas organizações policiais, militares, do próprio governo do Estado, para que a direção da emissora me tirasse do ar e me tirou do ar. Me tirou de uma maneira completamente deslavada, completamente desonrosa, sem dizer exatamente o que é que pretendia. Eu entendi e saí antes de ser vexatoriamente demitido, saí para a minha disputa eleitoral. E tem mais, perseguiram inclusive na própria disputa eleitoral quando o governo jogou o seu peso, uma prefeitura do PT joga o seu peso na campanha de um simples vereador candidato à eleição. Isso é perseguição, meu caro. Isso tem que ser denunciado. As pessoas não podem aceitar esse tipo de coisa em silêncio. Então era isso. Se você gostou, deixe seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações. Tony Rodrigues, além da notícia. E ative as notificações. E ative as notificações.